João Neto, tem uma outra questão que é talvez assim um tanto peculiar, mas é histórica também de Aparecida, que é a questão dos loteamentos. Recentemente o Ministério Público deu uma apertada aí com relação à regularização desses loteamentos, que são de iniciativa privada, mas esbarra também na ação do Poder Público. Qual é o seu entendimento, qual é a sua leitura sobre essa questão? A Prefeitura está disposta a colaborar com o que pretende o Ministério Público, conversar com os donos de loteamentos para que haja a devida regularização que aqui está solicitando o MP? Isso é uma briga minha que já tinha sido comprada desde 2008, quando o ex-gestor bloqueou todos os loteamentos do nosso município e encaminhou essas ações para a Justiça. A gente entrou com ações tentando desbloquear essas situações, sou favorável totalmente aos proprietários do loteamento e aí o que aconteceu? Fizeram loteamentos em Aparecida sem ter um pré-parcelamento, sem ter de fato um loteamento dentro do padrão. E aí a denúncia foi feita ao Ministério Público, mas aí eu já estive no Ministério Público por duas vezes, eu quanto prefeito tenho a intenção de desbloquear toda essa questão que está bloqueada, a ajudar os donos dos loteamentos a destravar essa situação. Para a minha surpresa, o Ministério Público faz essa denúncia contra os donos de loteamentos e a gente está em um processo interno dentro do município, onde eu já convidei todos os donos de loteamentos para a gente poder construir e fazer um reúbo. Um reúbo seria o governo municipal assumir esses loteamentos pela questão social e a gente poder destravar isso em parceria com o Ministério Público. Até porque eu entendo e disse isso, notar a audiência, a promotora de Justiça de Sousa, que o município de Aparecida é um município pequeno. Se um dono de loteamento, abre um loteamento dentro dos padrões, com energia, com rede elétrica, com abastecimento, com água, com esgoto, um terreno que hoje é vendido a uma pessoa mais simples de Aparecida e compra um terreno entre torno de 5 a 10 mil, um terreno desse passaria a ser 40 mil. E como é que o filho de Aparecida, sem poder aquisitivo alto, vai conseguir comprar um terreno de 40 mil? Então a gente vai conversar com a promotora, já tem uma audiência marcada, vou fazer questão de acompanhar todas as audiências, o dono de loteamento, e tentar, por esse reúbo, destravar e fazer a cidade de Aparecida crescer e voltar a sorrir, como está sendo agora, com uma satisfação que a gente vê no rosto de cada cidadão aparecidense, com tudo que a gente tem feito.